Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Monstrual de PS2 e hoje vai ser o fim da Europa mano, hoje vai ser o fim aí em que eu vou estar encerrando minha carreira na Europa, só pela Europa porque depois vai ter a Copa América, beleza? Então como está finalizando aqui ó, o último jogo vai ser contra o nosso arco rival, Toulouse mano, nosso arco inimigo e vai ser um grande jogo né, primeiro temos o jogo contra o Santy Tieny né, que é o time do... Imagina aquele nome daquele youtuber mesmo velho, esqueci, mas vocês estão ligados, vocês toda hora não ficam falando de Santy Tieny só por causa dele, então é o time daquele youtuber lá, tem o jogo contra o Bastia também e o Toulouse, beleza? Então bora lá mano, será que hoje vai ter aquela animaçãozinha de eu saindo de campo? Espero que sim né, então bora lá, vamos começar aqui mano, Eu queria mandar o salve aí pro Adriel Silva, Claudio Barbosa, XTudo Ceará, Pedro Lucas, Antônio Carlos, Camila Aparecida, Ítalo Silva e Mateus Esteves, se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então partiu aí o jogo contra o Santy Tieny e só vamos velho, fora de casa, encerrar aí esses três últimos jogos com muita... Como eu falo mesmo, majestade né, partiu, camisa 10 de Montpellier encerrando a carreira Ah é, infelizmente perdemos a Champions League né, no episódio anterior pra quem não viu É, fazer o que cara? Acontece, acontece Bem-vindo, estando de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo, olá Luís Olá Pedro, deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que nos estão a ver, sente-se aqui um grande ambiente no estádio Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas, a forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de fustigar o relevado Isso aí mano, vamos lá então, enfrentar o Santitiane no estádio Santa... no estádio da Luz né, que fala Eu ia falar Santa Luz, não sei porquê, mas é o estádio da Luz Pra quem não sabe, a gente joga aí né, em toda a final, depois de toda a final de Champions League Independente se a gente está jogando na final ou não, a gente sempre vai jogar no estádio da final E o jogo depois, a final da Champions League né Uma perdida de bobeira a bola aqui Outside Boa de Faluz Que isso, boa tabelinha Tira daí Manolos Boa time Pode ficar tranquilo que o pai está aqui hein Boa, belo passe Pois sei Boa visão, João Apera o que fosse assim não mais Ah, eu procurei assistência, tinha chance de resolver de novo, mas eu dei mole Isso Nossa, que passe por Santa Cruz Que isso, belo cruzamento mano, não sei A feira edição de Santa Cruz Não tinha um dos outros melhores né, mas a curvatura que ele fez ali mano, foi perfeito hein Caraca, não sei pra que eu fiz isso Adiantei muito cara, falta de costume né, tava jogando hoje de manhã outro rumo a Celato E como o personagem não tem muita corrida, eu jogo muito assim no arredor né Então acabei acostumando ali cara, dei mole Fui ao chão Olha o Sade, golaço mano É aí mano, quem me faz toma né E3 e Sade É o nome dele Belo gol 1 a 0 pro Saint Etienne Lembrando que a gente é campeão né A gente tá fazendo esses jogos aqui pra cumprir a tabela, mas a gente quer manter nossa honra aí mano A gente perdeu, a gente foi com os leagues A gente ia ganhar direito esses jogos aí mano É só ficar na frente do goleiro Melhor pro goleiro chegar lá né Tá aí mano 1 a 0 pros caras Olha só a vingança mano Respondendo na hora hein, tá lá O carinha acordou finalmente A bola rolou e já veio pra mim Só carreguei, olha lá Belo gol A gente tá colocada Vem a velocidade, quer ver pegar Tá aí mano 1 a 1, empata rápido Vamos lá Passa aí, pra quem, pra quem chuta Não, não, não foi pro gole cara E é deles ainda, esse que é o pior Que isso hein Acho que é o Xê né, que entrou num lugar aí de Santa Cruz Mano do céu Era o goleiro da vitória né, era Tentei ainda Finalzinho ninguém Se não roubar aí é deles Acabou Ai 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 mano Tá bom Também não empate aí Não sei quem pediu pra ver aí, mas Estatística, mas tá aí mano Estatística pelo Montpellier PSV Olique, Marseille Chelsea, Barcelona, Inter, Atlético de Madrid Foi pra mim, foi a melhor fase da minha carreira até hoje Juventus, Manchester United Ado Den Haag e Itaí, por fim Montpellier 63 gols e 67 assistências nessa temporada né 748 gols na carreira 131 assistências em 697 jogos Ah, uma média muito boa né Pra um meio campo Pra quem é meio ofensivo faz muito gol Até além do normal, porque eu tenho mais gols do que jogos né Infelizmente eu não consegui ganhar todos de títulos Eu já consegui em outros rumos a estrelato né, fazendo um in-off No caso E... Vou mostrar pra vocês aqui ó, títulos por clubes Tem apenas 4 FA Champions League Aqui ó, não É, foram 4 FA Champions League 2 vezes foi vice né Os outros rumos a estrelato que eu jogava Parece que eu não jogava, ganhava todos os... O FA Champions League né 2017-18 com o Uli Marseille É... 2018-19 com o Chelsea E 20-21 com o Inter E 20-23 com o Atlético de Madrid Que repito, pra mim foi a melhor fase Da minha carreira né Bom No próximo vídeo eu acho que pra vocês aí por seleções, beleza? Então bora lá contra o jogo contra o Bastia Penúltima partida da minha carreira Então aproveitem ó... Aproveitem Esse último momento do mito Que tá chegando a hora em... Tá chegando a hora Vamos pular essa parte aqui Será repetida né, já que... Não é uma partida tão importante assim Nós fomos campeões e tal Mas vamos lá Jovem contra o Bastia mano Em casa Olha só que elástico Vamos fazer uma exibição de gala aqui Mas tem pina que o Montpellier não dá uma goleada, cara Vamos aplicar uma goleada, vamos Eu tô decidindo, vou aplicar uma goleada hoje Vamos lá Olha só Carlos Martins de fora da área Defesaça do goleiro Pulis Não, cara Nem tá impedido Mó caô mano Era por dentro Nem tá impedido Ah, mentira mano Mesma linha Cês viram né Mesma linha Mesma linha Aqui mesmo Toma mano Chega, velho Pô Aqui só eu, rapaz Pô, mano Estou mal chovendo marcar em 4, velho Que isso? Quando você não tem posse de bola no jogo Já sabe que o último adversário vai jogar mais, cara Gente, no momento algum tem a posse de bola, cara Olha só Não sei se ele não consegue marcar com 4 E marcar com outro jogador, mano Nunca vi isso Mas tá aí O contrapé do goleiro Belo gol 1 a 0, mano E é ruim que eu tire 5 e meio, cara Quero ver minha animação no finalzinho É ruim que eu tire 5 e meio Mas tem a teoria da conspiração, né Parece que a gente faz isso de tudo pra não fazer o que eu quero, cara Não posso ganhar a Champions League Não posso Porque eu não fui escalado Eu não posso ver a animaçãozinha Porque eu não sou escalado pro próximo jogo Quem Deus Se eu tirassem 5 e meio Eu não posso ser escalado pro próximo jogo Eu não vou ver a animaçãozinha De eu ir embora Queria ser reverenciado, mano Estou achando o que eles vão fazer no finalzinho, cara Com muita força da bola Sem momento nenhum No jogo Cada passe de bola deles Mas tá aí Na mão do goleiro, relaxa Lance Santa Cruz Que ele consegue dominar aqui Boa Boa, conseguiu ainda Boa Diz que é um Pelier, pô Relaxa Passe de bola no pé do pai Pega Santa Cruz Vai Ali, mano O ataque de volta, pô Santa Cruz de novo marcando dele Tá aí, mano Belo gol 2 a 0 Mesmo sem a poça de bola O time Não dá a toma O bicho tá dali mesmo O cara ficou na frente Não sei se o goleiro ia pegar Acho que ia pegar Não, não Ficou atrasado Santa Príncipe lá sobra Não é golbo nem nada Tá aí, mano Belo gol 2x0 Já vai terminar o jogo Eu quero ver se ele tem assistência ainda, né Não deu pra aplicar aquela goleada, mas Olha o jogo aí, mano O jogo tá jogando aí Beleza, galera Até o último jogo Da minha história Último jogo da minha história na Europa E é isso, cara Jogo contra o Toulouse Não tem nada a falar, mano Nada a falar Aproveitem esse momento E eu não sou líder de assistência na última rodada Como é que pode uma coisa dessa, né Vamos tentar dar uma assistência, então Bom, vamos lá, mano Jogo agora contra o Toulouse Tá em terceiro lugar em Toulouse Que isso Nem pra serviço tá servindo, mano Até aí, mano Aposentado 820 gols, mano Não sei isso 145 assistência 761 jogos Muita coisa, hein O Turma Estrelato foi 900 e poucos gols Olha que nesse aqui eu joguei em bem menos E... Vou testar um 30 aqui, cara É, esse aqui eu joguei em bem menos Quase alcancei nessa meta de 900 gols Dei ideia, dei ideia Mas vamos lá, mano Partiu Jogo contra o Toulouse Pra gente finalizar nossa carreira Aqui Na Europa, beleza Falo aqui na Europa Porque Repetindo, né No início do vídeo aí Eu mostrei pra vocês Que vai ter a Copa América Então eu vou fazer o vídeo Finalizando, né Minha carreira também na seleção E aí vai ser o fim de tudo Terminando a Copa América Vai ser o fim de tudo Lembrando também Que eu nunca perdi uma Copa América, né Todas as Copas América que eu disputei Ganhei todas Acho que essa é a quarta Copa América, né Ganhei todas as três edições Anteriores Bora lá, mano Sejam bem-vindos Os comentadores de serviço Para hoje são Pedro Souza E Luís Freitas Lobo Olá, Luís Olá, Pedro É um prazer estar aqui contigo hoje Estamos perto de um jogo Que tem tudo para ser emocionante Dois grandes rivais Que hoje se enfrentam Como tantas vezes aconteceu no passado Muita emoção Os habituais jogos psicológicos Mas é aquilo que os jogadores Farão no relevado O tecido desfecho final Olha o Mito aí Para encher a saudade, hein, Mito Dez anos de carreira Aqui No canal Aqui não sabe Eu comecei em março, né Comecei em março Isso aqui, cara É muita loucura Vai deixar a saudade Vamos lá então Partiu E o gol do Clouse Vamos ficar em exato cheve de ouro isso aqui Nem pensei em ponder No último jogo da minha carreira No último jogo da minha carreira No último jogo da minha carreira Inventar de tomar gol do Clouse Vai ver só Aqui mesmo Lá do Clacar Enreio E isso adiantado na última curvinha ali que eu fiz Boa, passa para Santa Cruz Será que sai a acidência? Não, Santa Cruz No meio do gol, velho Que isso Defendeu com o joelho, mano Pegou na mão e no joelho Vamos dizer o Caber Machado Hum É da Carrache Boa, goleiro Que defesaça aqui em Marroto, hein Boa, que passagem é minha Boa Lateral esquerdo foi esperto Chegou rapidão Inclusamento, Santa Cruz Faz Fez Boa, Santa Cruz Santa Cruz é um mito, cara Não desperdiça, velho Não desperdiça Não foi minha assistência, mas tá lá O que importa É que foi o gol, mano Olha só Um a zero Segura do Clouse Boa Poderia contar com uma assistência, né Mas se fosse uma boa peste, contaria Porque a trave não é considerada como se tivesse tocado no adversário, né Olha só o cara sozinho E defesaça do goleiro Clouse, mano Olha só, agora mais no alto De primeira, velho Olha só Boa O salazinho vai fazer Ah, cara Esse goleiro aí, mano Pontinha do dedo Nunca mais Olha só Puxa de cabeça Primeiro tirou em cima da linha Já tem eu Meio de dois Vai me pedir não, mano Ah A rei me tirou totalmente do... Do eixo ali, ó É isso que tá erradão, mano Tem como ele tá errado assim Com essa habilidade na cara do gol Boa Cintacos Finalzinho, cara O que é que fazer? Ah, Raichinga O que é isso? O que é que fazer? Na trave, cara Eu só queria finalizar com um gol, mano Só com um gol pra terminar Mas tá aí Tá aí Vamos ver se eu mostrar aquela animaçãozinha De eu ir embora É, mano Vocês viram, né? Emocionante, cara Acabou até o som lindo estágio aí, ó E tá aí, mano Fui o melhor pra jogador da partida Na minha última partida Muito bom Muito bom Muito bom 44 gols Excelente, hein, cara Muito maneiro Muito maneiro mesmo Até a última evolução, velho Vai ficar tudo 99 Menos a defesa ali Ficou 92 O resto é tudo 99 E a precisão de tiro livre também, né? Ficou ali 98 Só isso O resto é tudo 99 Tá aí, então Finalizada ali 96 pontos Aqui o Ado Den Haag levou, né? Inter levou na Série A Team Chelsea levou Ahn Premier League Barcelona levou aí Mano, Real Madrid Acabou, né? Real Madrid, mano? Esse rumo instalado aqui em Real Madrid foi nada A galera dos premiados aí Não conseguiu ser líder de assistência Na última rodada, né? Na penúltima rodada Esse Alessandrini me passou Relaxei, relaxei Parabéns, melhor 11 europeu O título de melhor do mundo ali não veio, né? Porque Vocês sabem quem vai vir Só depois da Copa Tá aí, ó Melhor jogador da liga Melhor 11 da liga Melhor marcador da liga Muito bem Vai começar a Copa América aí E isso é coisa pro próximo vídeo, beleza, galera? Então Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar os likes favoritos Que isso é muito importante E é isso, mano Fim Próximo vídeo então Copa América E vai ser muito bom, beleza? Grupo aí com Estados Unidos, Chile e Venezuela Então é isso Partiu Copa América No próximo vídeo, beleza? Valeu Fui! Tchau, tchau!